Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu acho que eu tenho que ter mais contato com vocês. Todos os dias eu penso em alguma coisa para ficar mais interativo, para responder vocês de uma forma mais rápida e tentar tirar dúvida de todo mundo. Tanto é que eu respondo todos os comentários que vocês mandam. E pensando nisso, eu vejo que vocês têm muitas dúvidas na área, nesse mundo de jovem aprendiz, de estágio. Muitos dos nossos inscritos procuram por uma oportunidade de jovem aprendiz de estágio, não encontram, tem problemas nas instituições, nas plataformas, como o CEE. E pensando nisso, para a gente ficar cada vez mais próximo, eu vou oferecer consultorias gratuitas via Skype para vocês. De graça, não vai ter nenhum custo. E como que isso vai funcionar? Você vai me mandar um e-mail, está aparecendo aí na tela agora, onlinestudante.gmail.com E nesse e-mail você vai mandar com o seguinte assunto, eu quero uma consultoria. Vai mandar num assunto assim, tá? E no corpo do e-mail você vai colocar a sua dúvida, tenta me explicar lá a sua dúvida, e coloca a sua conta do Skype. E eu vou te ligar domingo a partir das 6 horas da tarde, tá? Eu vou ligar para aqueles que eu der um retorno no e-mail. Porque se a dúvida for muito simples, eu respondo via e-mail mesmo para vocês. Agora se a dúvida for mais complexa, eu vou entrar em contato com vocês via Skype, para a gente bater um papo, para você me falar a sua dúvida, via webcam, olho no olho, para a gente bater esse papo e eu tentar te ajudar de alguma forma, tá? Aí eu já mando uma confirmação via e-mail para você, falando que eu vou te ligar e falo o horário certinho, tá? Então manda lá, eu quero uma consultoria no corpo do e-mail, a sua dúvida e a sua conta do Skype, e eu retorno para você, se eu for entrar em contato contigo, tá? Vou fazer isso todos os domingos agora, para a gente ficar mais próximo, e eu espero que vocês gostem dessa ideia. Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.